Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu preciso que um de vocês se prepare para ocupar o meu lugar Eu achei que fosse ser o Mario Meu filho Tem certeza? Meu advogado Quero dizer que pode ser uma vantagem nos termos irmãos Tem passado muito tempo com a Nina ultimamente Eu sei que você não me pediu, mas eu quero lutar Seus únicos filhos são a Nina e o Carlos Sua obrigação é só com eles Ela é minha filha Quer você aceite ou não aceite A bastarda? O nome é Lara Eu tô de volta E daqui ninguém me tira mais Eu já te falei Vou falar de novo É sua última chance, Carlos Não é do Nemo que você tem que ter medo E sim de mim Não entende que não podemos ficar aqui? Bom A nossa prioridade é salvar o OpenC Custe o que custar Quando ele estiver apodrecendo na cadeia Você vai ser o dono do mar Monteiro Rosso Tenha muito cuidado com a cabeça que quer Ou vai aparecer outra Sabia que os tubarões também envelhecem Mas continua mortando E aí Tchau